Eu tô cansado, cansei de me explicar Algo que eu não fiz, vocês começam a falar Tem raiva de mim, tanta inveja no ar É tanta laia que chega a me cansar Falando a verdade, já parei de me importar É tanta ladainha para me atacar Sua fala me cansa e me deixa irritado Se nunca mexer comigo, vai sair desrespeitado Me sinto assim desprotegido Tento preservar o meu sorriso Mas o seu ataque me deixa perigo Chego a pensar que não sirvo para isso Mas eu só faço o que é preciso Eu tô cansado, cansei de me explicar Algo que eu não fiz, vocês começam a falar Tem raiva de mim, tanta inveja no ar É tanta laia que chega a me cansar Falando a verdade, já parei de me importar É tanta ladainha para me atacar Sua fala me cansa e me deixa irritado Se nunca mexer comigo, vai sair desrespeitado Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Tudo que eu preciso, eu conquisto Nunca precisei pisar em alguém ferido Se nunca mexer comigo, vai sair desrespeitado Se nunca mexer comigo, vai sair desrespeitado